Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a todos que se encontram aqui no plenário e a todos que nos assistem pela TV Câmara Cláudia 16. Mais uma vez cumprimentar aqui, tibilizar os vereadores que estão na casa, voltando aqui na casa, e os vereadores novos, o Bressan, Petrine, e sucesso a vocês todos aí. E estamos juntos. O Xuxa, também, grande Xuxa, o Xuxa que conhece o Lidão, a data, inclusive nas campanhas anteriores, muitas vezes nós íamos fazer os gabinetes de Irante, lá no Seren, né, e o Xuxa andava com o cara dele para divulgar a nossa ação lá no bairro. Então, que legal essa parceria desse lá de trás. que tal dia nós iríamos estar na tal rua, no tal endereço, para atender a população. Então, o Xuxa continua, acho que ele tem oito anos de trabalho, fez para mim. O blocar ainda agradece também o apoio e a parceria. Bom, dito isso, também eu quero cumprimentar aqui o vereador Rafael Bueno, pelo seu aniversário, pela data brilhante. Muita saúde, muita paz, nosso colega também, o vereador Rafael Bueno. E, queridos colegas, ontem, novamente, então, a gente tem cobranças no nosso interior, tem cobrança na nossa cidade. E ontem, novamente, eu andei a ver uns trabalhos, umas cobranças que nós temos. Aí, digamos, na Rota do Sol, aí no posto SIM, vereador Xuxa. Temos um retorno aí, que temos sendo muito cobrado, há muito tempo, dos caminhoneiros aí. E temos também um asfalto que parou de São Brás a São José, que deu uma parada na obra, e nós temos muito cobrados também, porque, muitas vezes, o nosso povo, por falta de informações, aí, daqui a pouco, dizem que é porque o prefeito Guerra saiu, não sei o quê, isso, aquilo. Não, não tem nada a ver com o nosso prefeito. Tudo o que acontece, agora, se uma obra para, se precisar... A demanda, agora, é totalmente diferente, assim, diferenciada, por quê? Porque não podemos focar nesse ponto. Ah, porque parou, por causa do prefeito. Não, parou porque tantas obras param. Não é só essas obras que, muitas vezes, é agora que parou. Lá atrás, muitas vezes, quantas obras pararam por dificuldades de engenharia, por uma renovação do projeto, por ter um novo projeto, por isso, por aquilo, por uma nova licitação, e isso aí. E hoje, a gente percebe essa questão, que nem nós estamos vendo aqui. Essas fotos aqui, então, é de São Brás a São José, por os moradores daí, os produtores, se assim podemos dizer, esses produtores são muito fortes na região. Esses produtores, eles trabalham duro, apesar de ser um guerreiro, enfrentam sol, chuva, geada, granizo, enfrentam de tudo. Levantam cedo, vão demitir tarde. A parte deles, eles fazem muito bem e produzem os frutos da melhor qualidade. Mas também, na hora de cobrar, de transportar a produção, eles cobram. E com razão, né? É o mínimo, é o mínimo do mínimo. Então, hoje, ontem nós estivemos aí, vamos visitar os moradores. Por que essa obra? A obra parou, porque nós pegamos a informação aqui, por falta de uma licença ambiental. E que o planejamento já encaminhou essa licença. Então, agora é só aguardar uns dias, que depois que for liberada essa licença, irá continuar a obra. Como também temos esses postos no meio da rua, que é outra, podemos dizer assim, eu sempre uso uma vergonha, muitas vezes, assim, porque é uma obra tão importante como essa, e por falta, e por causa de um posto no meio da rua, a obra, repito aqui, que é uma obra importantíssima, fica parada. Então, muitas vezes, é necessário, quando haja uma licitação entre prefeitura, engenharia, que se resolva isso, nas próximas licitações, vereador Friuso, que se resolva de imediato, de uma vez por todas, vereador Aglades. Não dá mais para aceitar isso. Uma obra parar, muitas vezes, ou ficar com muita dificuldade de trabalhar por causa de um posto. Eu já entrei em contato também com o Rafael, o Rafael nos atende, sempre me dá um retorno. E, segundo o Rafael, a antiga empresa, ela não cumpriu, que é uma empresa que ela, e isso, o vereador Friuso, ela foi licitada, e ela não cumpriu com o CDV, os prazos legais. E aí, acontece isso aí. Muitas vezes, a gente fala em RGE, mas não é como tem isso agora, nesse momento, da RGE. Já, então, é uma empresa terceirizada, que não cumpriu os prazos. E que a prefeitura, segundo a prefeitura, então, já está licitando uma outra empresa para que você faça esse trabalho. Aí que eu me refiro, então. Só que isso precisa ser de rápido, repito aqui, porque é uma obra importante, e nós não podemos ver uma obra parada, e uma obra tão importante como essa, que irá beneficiar, não só os produtores, mas o nosso turismo, quem transita, seja pessoas que vendem fora, nossos visitantes, que é uma estrada muito utilizada nesse trecho. e sobre também mais, sendo um pouquinho mais frágil dessa foto, nós temos aí, perto da Capela São José, ver se, eu acho que eu tirei uma foto perto da Capela São José, nesse mesmo trecho aí, que também temos um, por causa dessa obra, temos um, nós precisaríamos de um patrulhamento e um cascalhamento ali, que nós, inclusive, estamos cobrando aí, com certeza, o nosso município irá fazer, irá fazer, porque os caminhões passam aí com 20, 30 mil quilos, seja uma carreta, vereadora Gladys, seja lá um truque, lá com 20, 25 mil quilos em cima, e está cheio de pedra, e muito buraco, e os caminhões, eles, além de estragarem, dificulta o transporte da carga que tem em cima, seja de ameja, seja de uva, de pêssego, vereador surge. É muita dificuldade para os caminhões aí, bota um caminhão trocado aí com 25 mil quilos em cima, uma estrada de buraco e pedras, ele tem uma dificuldade tremenda e pode quebrar lá uma ponta de eixo, ele pode, enfim, mas tem uma série de, de problemas na parte mecânica, então, nós temos que, vendo isso, e com certeza, a prefeitura, enquanto essa obra está parada, fará, que é um trecho curto, é um trecho curtinho, de 200, 300 metros, que está mais precário, e um patrulhamento, um cascalhamento para que consiga, então, os produtores transportar a produção com a melhor, uma estrada boa e uma melhor maneira possível. E voltando, então, lá na rotatória do Prosto Sim, vocês percebam, colegas vereadores, a vergonha, que eu digo aí também, e aí nós estamos cobrando da Samai, obras aí, nós estamos cobrando essa parte aí, porque aí também, voltando lá, falando de produtores, produtores nos cobram muito, como eu já falei anteriormente, sobre essa questão, porque muitos caminhões utilizam essa rotatória, a produção é forte naquela região aí, e aí não só a nossa produção, como outros caminhões que vêm de fora, que abastecem, que têm que fazer o retorno e enfrentam, percebam ali, caretas, bitrem, que tem que passar por cima dessas pedras, e aí logo em seguida entra, tem que fazer o balão, digamos, para entrar no posto, e podem colocar a foto mais para frente, lá tem um, dá quase para criar peixe, se conseguir uma foto mais lá na frente, tem um, mais, mais na frente tem outro, um açude, praticamente, mais na frente dessa aí, dessa foto que está aparecendo aí, tem um açude, que dá para criar praticamente lambari, jundiá não dá para muito grande, mas lambari dá para criar, então, não podemos aceitar isso em pleno século XXI com tanta mecanismo que nós temos, máquinas eficientes e ver essa estrutura que vai, então, a gente irá acompanhar de perto para que isso seja resolvido e o povo caxiense e assim os visitantes ficam contemplados com essa rotatória aí na frente do posto sim. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Encerrado o grande expediente, passamos ao espaço